Saudações a todos, bem-vindo ao meu canal, novamente com vocês, Gênesis e Otúbio. Toda honra, toda glória, somente ao nosso eterno Criador, através de Jesus Cristo, seu Filho querido, amado, que também é Deus. Jesus é Deus, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Irmãos, tenho ouvido muito falar do Inário 5, esse Inário aqui. Aqui, Inário 5 da Congregação. Então, eu, através do, desde que ele foi lançado, que eu ouço, irmãos, várias críticas sobre que aqui tem heresias, sobre que teve mudanças, sobre as pessoas que fizeram esse Inário. Então, irmãos, eu resolvi fazer uma pesquisa. E eu vou confessar para vocês. Fiquei estarecido. Estarecido com o que os anciãs fizeram com esse Inário, fizeram com os outros Inários da Congregação, e fizeram com a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, é uma coisa terrível que esses anciãs fizeram, sabe? Porque, analisando esse Inário aqui, eu percebi que eles tiraram de todos os hinos que tinha no Inário 4 e nos Inários anteriores, todos os hinos que tinha a Bíblia como palavra, eles tiraram. E também tentaram, irmãos, usurpar a glória de Jesus. Porque mudaram a trindade. Mudaram Jesus como Deus. Então, eu peguei um hino aqui, eu vou falar outros para vocês. Mas eu peguei um hino aqui, que eu quero mostrar para vocês. Esse hino, irmãos, ele está desde os primeiros Inários. Então, era o hino 162 do Inário 4. Esse hino 162 do Inário 4, é o hino, é a Bíblia, a palavra. É a Bíblia, a palavra, que ilumina nossos pés. Mas é por ela que achamos, o que encontramos, fé em Deus, o Criador. Então, esse hino 162, ele passou a ser 178. E vejam, irmãos, o que eles fizeram com esse hino. A barbaridade, a aberração. Tiraram do título desse hino, é a Bíblia, é a palavra. E puseram a palavra preciosa. Ora, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E eles, na intenção de se aprovarem aquela mudança que eles fizeram, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles tiraram todos os hinos, todas as partes dos hinos que falam que a Bíblia é a palavra, eles tiraram. E trocaram, contorceram, contorceram. Veja bem esse hino aqui, ó. Não é mais a Bíblia é a palavra, agora é a palavra preciosa. A palavra da verdade, de Deus Pai, o Criador, traz do céu a santidade aos remidos do Senhor. A palavra preciosa do fiel e vivente de Deus. Não é a Bíblia que é a palavra, é a palavra preciosa. Eu vou explicar para vocês o que eles querem dizer com a palavra preciosa. A palavra criadora, para sempre permanece a palavra divinal. A palavra, irmão, não é mais a Bíblia. A palavra é a palavra revelada na boca dos anciãs. A palavra da verdade, que vem do céu, que é revelada para eles na hora do culto. Entendeu? Não tem outra explicação, como que eles tiraram, como que eles tiraram um hino, irmãos, que vem desde o primeiro inário. Sabe? E que diz tudo sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus ser a verdade, ser a luz que guia nossos pés. Agora ela não é mais. Porque eles tiraram, mudaram. Todas as, todas as, os hinos aqui, todas as letras que falavam que a Bíblia é a palavra, eles torceram de alguma maneira. Você não encontra mais um, uma, um hino aqui, um verso de hino, dizendo que a Bíblia é a palavra. Quem foi, irmãos, que fez isso? Foi os anciãs que fizeram isso? Não. Deve ter um grupo dentro da congregação aí, que está querendo mudar ela, transformar ela em seita, transformar ela em seita. Porque estão negando a Bíblia como palavra de Deus, e estão negando Jesus como Deus. Sabe? Eles querem provar que Jesus não é Deus, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Eles querem dizer que Deus é uma pessoa só. Um unicismo. Eles estão negando a trindade e estão trazendo a congregação por um outro caminho, irmãos. Tiraram a congregação dos trídeos. Como que os ancianos puderam fazer essas coisas terríveis? Eu estou, eu estou petrificado. Sabe? Eu estou como a mulher de Ló, que quando estava subindo, olhou para trás e ficou uma estátua de sal, irmão. Estou aqui de boca aberta, petrificado. Como que os ancianos deixaram fazer isso? Como que o ministério, irmão, deu isso? Deu essa autoridade para essas pessoas? Porque são essas pessoas. Isso aqui não foi o irmão que fez isso. Isso deve ser um grupo que se infiltrou dentro da congregação. Que tomou a direção, irmão. Porque os ancianos não iriam fazer isso. Eu tenho certeza. 90% dos ancianos da congregação não fariam isso. Isso aqui é um grupo de teólogos, um grupo de pessoas aí, alheio à congregação, não sei quem são, mas tem aí dentro. Tem, sabe? Tem um grupo aí de pessoas, irmão, que querem negar. Sabe? A Bíblia como palavra de Deus, querem negar Jesus como Deus. E querem tirar a congregação da diretriz, que ela vem vindo desde lá do começo. Então, o que eu falo, ela já é outra igreja, irmão. Ancianos, olha. Eu não sei aonde vocês vão. Eu não sei quem foi que tirou vocês desse caminho. Diria como Paulo disse. Vocês corriam bem. Quem foi que tirou vocês da estrada certa? Quem foi que tirou vocês do caminho, ministério? Não pensava que a coisa estivesse nesse ponto. Vou mostrar para você alguns hinos da congregação, dos hinários anteriores para o hinário 5. O hino 333, do hinário 4. Tiraram o título, Cristo é o Cordeiro de Deus. Substituíram pelo verso, Cristo intercede por ti. Cristo não é mais o Cordeiro que substitui o pecador na cruz, que substitui o pecador na cruz do Calvário. Ele só intercede. Ele não morreu pelo pecador, ele só intercede por ele. Por quê? Porque ele não é Deus, ele é apenas o Filho. Uma coisa que todos nós podemos fazer, isto é, interceder em oração diante de Deus, qualquer um pode fazer. Interceder por uma pessoa, qualquer um pode fazer. Agora salvar é só Cristo, então mudaram. Cristo não salva mais, ele apenas intercede. Hino 360, na terceira estrope, Perante Deus estamos, por fé justificadas. Mudaram para, ele é onipotente, só nele confiamos. Mudaram tudo. Quer dizer, não somos justificados pela fé, conforme ensina o hino 5. No hino 151, na segunda estrope, Deus manifestou ao pobre pecador. No hinário 5, mudaram para, Deus manifestou salvando o pecador. Quer dizer, não é um pobre pecador, mas está exaltando o pecador. Deus manifestou em Cristo salvador. Mudaram para, Deus nos revelou em Cristo salvador. Quer dizer, deu uma manifestação, que é um fato, passou a ser uma revelação, que é uma coisa mística. E no 151, segunda estrope, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mudaram para, foi na cruz cumprida pelo Redentor. Quer dizer, estão negando que ele é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Porque senão não mudavam. Hino 439, o coro diz, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Mudaram para, foi na cruz cumprida pelo Redentor. Não tem nada a ver. Quer dizer, estão negando de novo. Sabe? Essa divindade. Hino 439, primeira estrofe, sou amado por Jesus, pois a Bíblia assim me diz. Mudaram para, sou amado por Jesus, a palavra assim me diz. Quer dizer, não é mais a Bíblia que fala, é a palavra. A palavra não é a Bíblia. A palavra, ela vem do céu para eles, lá na igreja. Ok? O hino 184, primeiro e segundo verso, da terceira estrofe, a certeza já nos deu da nossa redenção. Mudaram para a esperança, já nos deu da nossa revelação, da nossa redenção. Como assim, irmão? Quer dizer, nós não temos mais certeza que vamos se salvar, agora nós temos esperança. É claro, se você não for firme e fiel até o fim, você não vai se salvar. Meu Deus do céu, não esperava que tivesse assim. Olha, não dá nem para passar na porta mais da congregação. E no 160, aos pés de Cristo estamos, perante quem nos prostramos, por fé o adoramos com devoção e fervor. Mudaram para, aos pés de Cristo estamos, perante quem nos prostramos, por fé o adoramos com devoção e fervor. Quer dizer, uso o nome de Deus, que é genérico, pode ser qualquer Deus, da maçonaria, da idolatria, da macumbaria, qualquer Deus, no lugar do nome do Senhor Jesus. Isto é, a negação da divindade do Senhor Jesus. Senhor Jesus para a congregação não é mais Deus, Ele é apenas o Filho. e no 162, terceiro stop, há na Bíblia o ensino, vindo por Jesus do céu, há na Bíblia o ensino. Aí mudaram tudo, para sempre permanece a palavra divinal, quer dizer, negam a Bíblia como a palavra de Deus, de novo, colocaram no lugar a palavra, que sai das suas bocas. Primeiro ponto de doutrina, negando o nosso primeiro ponto de doutrina. Hino 162, de novo, é a Bíblia que nos fala, pervertido para, a palavra criadora, trouxe ao mundo grande luz. E o mesmo hino, é a Bíblia, é a palavra que ilumina nossos pés, mudaram para, a palavra da verdade, de Deus Pai o Criador. Nada a ver, novamente negam, o primeiro ponto de doutrina. não é a Bíblia que gria nossos pés, mas a que sai da boca do, de quem? Mais uma outra observação, trocaram o número dos hinos, para confundir a irmandade. Veja, também remover a palavra gozo, alegando ter conotação erótica, sendo que a palavra gozo, é alegria, satisfação, e na Bíblia, essa palavra está bem presente, como Jesus disse, bom é fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Paulo escreveu que o gozo, é um dos frutos do Espírito Santo, e Paulo também escreveu, completa o meu gozo, e quando Pedro foi livre da prisão, a menina, rode de gozo, não quis abrir a porta, infelizmente essa liderança, está com a mente poluída, tá? Gozo, irmão, não tem nada a ver, gozo é alegria, felicidade. Então, o que eu queria dizer? Estou triste, abatido, confundido até, com isso que pode, irmãos, parecer, irmãos, que não é verdade. Mas, diante dessas provas que eu acabei de ler, diante dessas provas que eu apresentei aqui para vocês, não há dúvida, alguém, algum grupo, se infiltrou lá dentro da congregação, por algum motivo, os anciãos não perceberam, deixaram eles tomarem a rédea, fizeram esse cenário todinho deturpado, todinho mudado, tiraram a Bíblia daqui como palavra de Deus, tiraram a divindade de Jesus como Deus. olha, irmãos, lamentável, lamentável, queria não ter descoberto isso, sinceramente, falar para vocês, queria não ter descoberto isso, para não me deparar com essa tristeza que eu estou agora. O que fizeram, irmãos, com a congregação da minha meninice, da minha juventude, sabe? Aonde nós estamos e aonde nós vamos parar? A congregação cristã no Brasil se transformou numa seita e tiraram ela dos trilhos e tiraram do caminho de Deus. Ainda bem, irmãos, que o Luiz Francisco foi embora, sabe? Para não ver isso, porque ele não merecia ver isso. Sabe, irmãos, eu estou até quase querendo colocar uma unha de funeral aqui, mas não vou fazer isso, não. Sabe? Porque eu ainda acho que Deus é poderoso, Deus é misericordioso e ainda que estiver morto, viverá. Anciães, peçam a luz de Deus, hein? Que vocês perderam a mão, perderam o pé, tiraram a congregação dos trilhos. Fiquem na paz de Deus.